Há três meses, o delegado Éder Alves de Oliveira responde pela delegacia de Chopinzinho. Antes de chegar no sudoeste, trabalhou por um ano na Polícia Civil em Curitiba. Exercia sua profissão na delegacia de repressão a furtos e roubos de veículos e na central de flagrantes da capital. Por dois anos, foi delegado adjunto em Bato Branco. Aceitou assumir a delegacia de Chopinzinho, mesmo sabendo dos diversos desafios. Vim para Chopinzinho, é importante dizer que eu vim com o coração aberto. A gente vai para um lugar, muitas pessoas podem ir contrariadas, não é o meu caso. No meu caso, eu vim com o coração aberto, com muita vontade de trazer um trabalho para cá. Conto aí com o apoio de dois policiais, investigadores e uma escrivã, que era a escrivã que trabalhava comigo em Bato, ela está aqui conosco agora, compondo a equipe. O desafio maior é o passivo que ficou na delegacia. Entre os desafios, muitos processos acumulados. Tinha um delegado que acumulava a comarca, a gente sabe da dificuldade que é cuidar de uma delegacia, imagina duas. Então tem muitos procedimentos aí que foram acumulados ao longo dos anos. Então a gente está tentando aí fazer uma força-tarefa, uma força-tarefa com os recursos que nós temos para tentar dar andamento a todos esses procedimentos sem deixar de lado os que vão surgindo agora. Com casos graves, roubo, homicídio, essas questões, a gente tem que dedicar os esforços para isso. Mas a gente está com muita vontade, muita força de vontade para vencer esse desafio aí, para poder fazer o melhor para a delegacia aqui de Chopinzina e Saudade do Iguaçu. Outro detalhe, algumas melhorias na parte física da delegacia, necessárias para atender a população, dar estrutura e condições de trabalho aos policiais. Na parte externa, as obras logo devem começar. Este espaço no pate está precário. A sala de conferência e o setor de investigação já estão em obras. O primeiro ponto é a questão da sala de investigação, que a gente se adaptava em salas da delegacia para fazer deslocar a investigadora que aqui estava. Como hoje nós estamos com dois investigadores, essa semana está tendo uma obra aqui para fazer uma sala de investigação adequada com os recursos necessários para que a investigação possa trabalhar. Está sendo instalado câmeras de vigilância aqui da cidade de Chopinzina e também de Saudade do Iguaçu, por parte das prefeituras que nos disponibilizaram esse acesso. Recentemente, a delegacia de Chopinzinho ganhou um veículo. Veio uma viatura aqui para a 11ª Delegacia Regional de Chopinzinho, uma viatura a zero quilômetros, que sem sombra de dúvidas está nos auxiliando bastante nos trabalhos de polícia e judiciária.